Fala, meu povo! Aê! Vamos conversar hoje sobre Desalma! Aê! A senhora tá dizendo que pode trazer alguém da morte. Tudo que existiu uma única vez jamais deixará de existir. Nova série brasileira do Globoplay que já chegou arrebatando o nosso coração. É verdade. Nosso relacionamento com Desalma é antigo. Desde 2018, mentira! Quem acompanha a gente nos stories, no Instagram, sabe que nós participamos de uma gravação do festival de Ivana Cupala. Isso quer dizer que aparecemos em Ivana Cupala? Eu apareci, eu apareci. Era segredo, era pra falar no final do vídeo. Eu me achei, eu me achei, tu se achou? Também tu não se procurou muito, né? Ah, só achei a Cris. Eu me achei. Enfim, participamos do festival de Ivana Cupala. Na verdade, é o festival de 2018. Sim. O festival pós-moderno de Ivana Cupala. Na série, 2018. Na série. Isso. Nós estávamos lá em 2019. Isso. Ou viajamos no tempo para gravar essa cena? Pode ter sido. Acontece com a gente às vezes isso. Desalma chegou no Globoplay recentemente. Recebemos muitas mensagens de vocês falando Vocês não vão falar de Ivana Cupala? Vocês não vão falar de Desalma? Vocês estavam em Desalma. E cá estamos nós. Esse vídeo vai ser sem spoiler. Sim. Então, podem ficar tranquilos. Ainda teremos um vídeo depois com spoiler. Porque Panda Mendes... Aham. Essa história com Desalma vai longe. Vai mesmo. A segunda temporada da série já está confirmada. Ela vem em 2021. E vai ser arrebatadora tanto quanto a primeira temporada. Já acalma aquele coração do tão apaixonado. Cara... Desalma é uma série que te pega pelos cabelos. É. Dentro do primeiro segundo. É. Assim, para quem está meio perdido no tempo e espaço, vamos explicar mais ou menos como funciona Desalma. Achei que foi um acidente. Eles estão mortos. A gente nunca vai saber. Tudo aqui é tão místico, né? Bruxas. Malcas. Estamos em Brígida, interior do sul do Brasil. E lá, que é uma colônia ucraniana aqui no Brasil. Ou seja, descendentes ucranianos. Sim. E aí, tem muita conexão com a história de Chernobyl. Com tudo que aconteceu lá na Ucrânia. Por que essas pessoas vieram para o Brasil? Quais são os desenvolvimentos místicos? Quais são os rituais que eles seguem ainda dos seus ancestrais? E é uma parada que sempre dizem da galera do sul. Porque houve uma miscigenação gigantesca da Europa. É. Todo mundo fala que a cultura é muito diferente do resto do Brasil. É muito enraizada. Primeiro que o clima no sul já é completamente diferente. Já ajuda, né? É uma parada meio europeia. Aham. E aí vieram essas pessoas da Europa. Pessoas que vieram colonizar o Brasil em diversos momentos diferentes. E por motivos diferentes. E se instalaram ali. Criaram suas micro comunidades que fazem ali os seus rituais. Suas celebrações da noite mais sombria. No dia mais sombria. Porque a morte é só um detalhe. Lembrando que Desalma não é uma série de terror. Se fosse, gente, eu ia estar lá na esquina. Eu não ia estar aqui falando de Desalma. O selo de comprovação que não é de terror é a gente fazer vídeo no nosso canal. Exatamente. Se Cris assistiu, assista em paz. Exato. Ela, na verdade, é um suspense sobrenatural. Que traz, então, essa história dessa cidadezinha. Que, em 1988, teve a sua última celebração do festival de Ivana Cupal. Isso. E aí o festival foi proibido por acontecimentos que você vai conferir na série. Aham. E aí, 30 anos depois, mais especificamente, quando nós estivemos em Brígida. Mentira, não foi em Brígida. Foi aqui no Rio de Janeiro mesmo. Mas aí tem o negócio que você tem a magia da edição. Eu falo Brígida, tu fala tava lá. Tava. É isso que acontece. Mas seria incrível se eu tivesse sido mesmo. Seria sido lindo. Aliás, Globoplay... Globoplay... Globoplay? Nossa, seria incrível. Incrível. Aliás, Globoplay, já fica aqui a dica. Se agora a gente foi pro Ivana Cupala na festa. Isso. Já aceitamos o convite pra segunda temporada pra estarmos lá em Brígida, tá? Fazendo vlog de Brígida. É... Já aceito esse convite. Mas enfim, esse festival, ele vai ser meio que reativado na cidade. Coisas aconteceram, que você vai descobrir na série. Dramas aconteceram. E, cara... Suspenses aconteceram. magias, suspenses e dramas vão acontecer até o oitavo episódio quando você vai nos ver na série exato, onde tem o festival de Ivana Kupala mas aí o que que acontece esse festival ele tá sendo reativado e ele é meio que uma celebração do misticismo dessa cidade e da cultura enraizada do povo ucraniano e a gente sabe que esses festivais do tipo solstício de verão solstício da primavera, solstício de não sei das quantas, lá no norte europeu rola muito é negócio de início da primavera, início do outono início do verão, tudo tem um festival tudo tem as flores no cabelo colocam as flores no cabelo e adicionam o que? uma rave que é pra atrair galera é pra fazer o negócio acontecer de fato e também energia quando você fala de misticismo tem que ter energia é a imersão e aí você vai ver, claro, toda a religiosidade todo esse misticismo dessa cidade existe um mistério que é muito legal pra você ir desvendando aos pouquinhos e existe a galera que viveu nos 30 anos atrás é, em 1988 que fala assim isso não deveria estar acontecendo novamente e aí é muito bom porque você quer ficar sabendo o que não deveria o que vocês fizeram no verão passado ou no verão de 30 anos atrás a gente quer saber, entendeu? então é uma série instigante que eu preciso dizer tem uma coisa que me chama muita atenção sempre em todas as séries que é a trilha sonora nossa e cara, a trilha sonora de Desalma é surreal não é porque eu participei de uma festa deles não, aquela é extremamente tendenciosa mas não é porque eu participei mas é porque é de verdade é imersivo é muito lindo, né? e tem aquele cenário maravilhoso muitas florestas uma paleta de cores bem assim um tom esverdeado com aquelas cores outonais que eu tanto gosto gente, vocês vão amar vocês não estão entendendo é incrível demais a gente quis fazer esse vídeo aqui sem spoiler pra convidar vocês pra assistir Desalma primeiro pra gente mostrar pra vocês como foi a nossa participação coisa que você vai deixar já a gente já tá esperando a mó tempão pra botar isso no ar exato porque já que tu não me viu tanto lá em Ivana Topal a gente trouxe o Multitude pra você ver eu trouxe minha parte pra vocês eu fui e eu tava exato então é pra isso e também pra gente poder depois conversar num segundo momento com spoiler porque cara não tem como falar de Desalma completamente sem te dar spoiler porque é muito mistério e aí quando você descobre o mistério você sabe o spoiler então é melhor a gente falar depois de novo, né? vai aí agora conferir como foi a nossa participação foi numa sexta-feira 13 que a gente gravou cara, que incrível é bizarro isso é e teve umas coisas meio bizarras na gravação da série também não na gravação o pós-gravação porque a gente viajou de carro de madrugada não, mas tem umas histórias também de bastidores que dá um climão gente assim, climão é série climão pra você entrar na imersão cara, é de suspense é muito bom não é terror então o climão é de imersão é aquela parada que tu fica assim caraca, cara o que vai acontecer depois disso ou então tem uma teoria sobre isso confere então como que foi o nosso dia de Ivana Cupala em Brígida fala meu povo sexta-feira 13 a gente foi convidado pra se montar inteiro pra invadir um festival em Brígida você conhece essa cidade? você vai conhecer muito em breve na série Desalma que é uma produção da Rede Globo exclusiva pro Globoplay ou seja você vai degustar 100% da série do jeito que eu sei que você gosta de fazer todo fim de semana maratonando prepara seu coração porque é uma série de drama sobrenatural sério você vê essa série em duas timelines diferentes tem 1988 e tem 2018 tudo num super festival em 88, claro com muito fogo e muitas tochas e muitas galeras vestidas assim de uma forma bem ucraniana uma parada mais raiz mais em 2018 que é o festival que estamos participando ilustrando maravilhosamente bem tem muita luz muito LED muitas coisas incríveis de rave eu tenho certeza que você vai curtir bastante curte aí um pouquinho de como foi a nossa noite e depois conta pra gente o que você achou de Desalma I could feel it in my bones There was something going on That shade of doubt Hanging around Got old Cause darling there is nothing right When all you seem to do is lie Those days are gone I'm walking tall While you're alone When I think about the way We used to be When I think about the things You took from me I know that I am so much better Better When I look at what I've done Now that we're apart When I look at what I want I've come so far I know I'm so much better And baby you don't feel Baby I know I'm so much better Love you Bye Bye D Bye 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Atrás da mesa do diretor. A gente ficou vendo o maior tempão de gravações acontecerem. Todas as gravações do festival. A gente interagiu tanto. O nosso grupinho. Que estava ali andando. A gente estava com muita patota de Ivana com o Paula. Muita galera de brígida. A galera que foi junto. Anda com a galerinha aqui. Que a câmera vai ficar aqui. Estava muito legal. Enfim, eu queria muito agradecer ao Globoplay. Pelo convite de ter participado de uma cena. A gente é muito apaixonado por séries nesse formato. Sim. A gente adora imersão. Vocês sabem disso. E a gente torce muito por séries brasileiras. Óbvio. Porque a gente tem uma capacidade de produzir conteúdos incríveis. Gente, a Kassia Kiss. Né. Vocês tem noção do que é a Kassia Kiss nessa série? A cara dela. Nossa. Toda a interpretação dela. Ela está surreal. Todos os feitiços feitos na série. Eu acredito em todos. Eu acredito em todos também. Né. Tá. É um anjo aqui de... Tu viu o tamanho do cabelo dela de bruxa? Lindo. É. A caracterização. Assista um Desalma. Está disponível lá no Globoplay a primeira temporada. Lembrando que a gente já tem encontro marcado para um segundo vídeo com spoiler aqui no canal. Boa. E para a segunda temporada em 2021. Aê. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Conta aí se você já assistiu Desalma. Se você já curte muito esse tipo de série também. E caso você ainda não tenha assistido e não tenha assinatura do Globoplay, vou deixar o link para o streaming aqui na descrição. Clica aí e vai lá conferir Desalma também. Boa. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Despertar a escuridão tem suas consequências. Despertar a escuridão tem suas consequências.